E se você usar a rede social, se você usa a rede social há pelo menos cinco anos, gente, com certeza, alguns dos seus dados pessoais já devem ter vazado na internet. Mas você sabia que nós temos nosso direito em relação a isso? E são muitos, viu, gente? A Carol Beguelina, ela conversou com um especialista no assunto e traz detalhes pra gente. Vazamentos de dados acontecem sistematicamente. Se você tem sido usuário frequente da internet pelos últimos cinco, dez ou quinze anos, preciso te dizer uma coisa pouco confortável. Você provavelmente já teve algum dado pessoal vazado. Pode ser senha, e-mail, endereço físico ou telefone. Às vezes, localização GPS e até mesmo dados bancários. Você, com certeza, teve alguma dessas informações expostas em algum momento de sua vida virtual. E, por incrível que pareça, isso já se tornou algo comum. Sim, é muito comum. Principalmente quando nós tivemos a lei de proteção de dados, né, que agora regulamentou como seus dados pessoais, que é algo muito importante, podem ser utilizados. Ainda não se sabe qual a fonte, quem é o responsável por essas informações e quem cometeu o erro grave de deixar esses dados escoarem. Mas sabe-se que ainda há um meio de prevenção. O primeiro ponto é, quando você for dar seus dados a alguma empresa, algum site grande, né, verificar se realmente aqueles dados possuem uma finalidade específica para aquele serviço. E também, quando você for fazer algum tipo de cadastro em algum local, verificar se o site é confiável, se realmente aquilo lá é necessário para você. Quando seus dados são vazados na internet, a primeira coisa a se fazer é trocar as senhas de usuários imediatamente, checar o extrato de contas bancárias e, se for preciso, ir até a delegacia prestar um boletim de ocorrência, quando feito contato duvidoso, por meio de WhatsApp ou e-mail, que são os caminhos mais fáceis de criminosos realizarem a fraude. E quem devemos procurar nesses casos? Quando identificar um prejuízo em relação a esses dados, deve-se procurar a delegacia, fazer a queixa e se resguardar para que esses dados não continuem sendo usados. Os dados são importantíssimos, porque eles protegem a nossa intimidade, a nossa honra, a nossa privacidade. Então, quando os seus dados são vazados, você tem direito a uma indenização por parte dessa empresa ou dessa pessoa que vazou e também o direito de você excluí-los daquele banco de dados que está sendo usado.